Olha só, agora a gente vai temperar uma carne e uma costela aqui, já separou aqui os temperos que a gente vai usar aqui, ó É só uns 30 temperos pra temperar essa costela, essa costela vai ficar boa demais, eu vou falar pra você Olha só, todos esses temperos aqui pra temperar uma costelinha, pra nós fazer um assado aqui naquela churrasqueirinha ali, ó Olha só, o que você acha disso aí, Rogério? Carro americano ainda?